Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez me dirigindo ao povo de Araraquara para comentar um pouco de como foram nossos trabalhos na última semana e já aletá-los para o que vai acontecer nesta semana dos trabalhos que a gente vem executando na nossa cidade. A primeira questão é fazer um convite muito importante para vocês. Logo mais eu subo nas minhas redes sociais, no arroba TainaraFaria13, para que vocês acompanhem o lançamento do nosso especial do 13 de maio. O 13 de maio até então era contado a partir dos olhos dos colonizadores escravocratas e agora a frente parlamentar antirracista aqui da Câmara, junto aos vereadores Guilherme Bianco, João Clemente, também a coordenadora de políticas étnico-raciais Alessandra e outros membros extra-câmara, produzimos então um especial, que eu costumo chamar de documentário, mas a TV Câmara falou que é um especial, então vamos falar a palavra certa para vocês, que conta um pouquinho dos relatos a partir dos olhos daqueles que vivenciaram as mazelas da escravização do povo preto, assim como nós até hoje vivenciamos. Então é o povo preto falando sobre o processo de escravização e seus reflexos. Além disso, nós temos uma descoberta que a frente parlamentar antirracista fez, junto à OAB, junto a outros órgãos, como a coordenadoria, na figura da Alessandra, de cinco livros de registro de compra e venda de escravizados aqui em Araraquara. Daquilo que foi queimado pelo Rui Barbosa, o que sobrou, nós temos então um documento público, são cinco livros. Estes cinco livros também serão relatados neste especial que a TV Câmara está produzindo. E aí nós iremos lançá-lo agora, na sexta-feira, dia 13 de maio, às 18 horas, aqui no Plenário da Câmara Municipal. Estamos fazendo o convite oficial a todas as secretarias, coordenadorias, assessorias, para que estejam presentes no Plenário da Câmara e também será transmitido. Aos alunos que estiverem aqui, nós disponibilizaremos então um relatório, dizendo que estavam presentes, para que também possam contar como horas complementares. É fundamental que os gestores públicos, sejam eles do Judiciário, do Executivo ou aqui do Legislativo, se comprometam com o lançamento deste documentário, deste especial da TV Câmara, para que a gente possa levar o maior número de pessoas possíveis à informação correta sobre aquilo que foi o período da escravização do povo preto. Então, estão todas as pessoas convidadas para compartilhar desse momento conosco aqui na Câmara. Vai ser um prazer imenso recebê-los e recebê-las. Agora, falar um pouco também da nossa manhã no dia de hoje e pedir para que vocês acompanhem o dia a dia das nossas atividades pelas redes sociais. Mas hoje foi muito importante, foi bastante emocionante acompanhar o trabalho da cooperativa Sol Nascente, cooperativa de pessoas egressas do sistema prisional, trabalhando então num contrato com a Prefeitura. Então, além da Prefeitura ajudar a organizar o cooperativismo, ela também contrata a mão de obra das pessoas que ela organiza, para que então elas possam ter a renda necessária para se manter e fazer com que as cooperativas dêem certo. Então, este suporte da Prefeitura é fundamental. Em nome do prefeito Edinho, da Camila Capacli e do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, vice-prefeito Damiano Neto, eu quero agradecer imensamente o empenho da Prefeitura em relação às cooperativas. Em nome do Edgar, do Moslin, nossos companheiros aí que compõem a cooperativa, agradecer o empenho e vocês terem acreditado a todo momento que a cooperativa daria certo. Hoje, empregando mão de obra de várias pessoas, eu acompanhei o trabalho belíssimo, que vocês podem ver algumas imagens, registros pelas redes sociais. Mas é isso que eu quero trazer para o dia de hoje, dialogar um pouco mais com vocês nos projetos que nós teremos aqui nas discussões, nas moções de repúdio que nós propusemos, e pedir mais uma vez, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Quando assumimos, em 2017, nós lançamos a prestação de contas em tempo real. Então, é pelos stories que vocês vão saber onde eu estou, o que estou fazendo e o nosso trabalho por Araraquara. Muito obrigada, senhor presidente, senhores vereadores, e continuem acompanhando o nosso trabalho. Araraquara 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 Obrigado.